E não esquece de se inscrever aqui no meu canal e já dá aquele like aqui pra mim. Oi oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje vamos ter tela de bloqueio de iPhone no nosso Samsung com efeito de profundidade e fundo do wallpaper transparente. Olha só que incrível essa super novidade né? E se tu gosta desse tipo de conteúdo já aproveita e deixa o teu like aqui pra mim que isso me ajuda muito, beleza? E já tô aqui com meu S23 Ultra já saiu o vídeo de unboxing dele aqui no meu canal e lembrando também que vocês não precisam ter um Samsung igual a esse pra dar tudo certo, beleza? E a minha telinha de bloqueio está assim, esse é o antes né? Já a minha telinha inicial está assim, tô utilizando um teminha da Samsung totalmente gratuito, vou deixar o link dele aqui na descrição pra quem gostou, tá muito fofinho né? E pra hoje a gente vai precisar utilizar os módulos oficiais da Samsung, lembrando que já saiu vídeo aqui no canal bem atualizado ensinando a baixar e instalar cada um deles. Vou deixar aqui na descrição pra ser mais fácil pra vocês e além disso a gente vai precisar de mais dois aplicativos. O primeiro aplicativo é esse aqui, Photo Room, ele é totalmente gratuito, esse aqui é pra gente tirar o fundo do wallpaper tá? Pra deixar transparente. Eu sei que o S23 Ultra já faz isso sozinho, mas muitos celulares da Samsung não tem esse efeito, então vocês podem tá baixando isso aqui que ele corta perfeitamente. Já o próximo aplicativo é o PexArt, é um editor de fotos maravilhoso que eu tô sempre indicando aqui pra vocês. Esse aqui vai servir pra caso a gente queira fazer mais alguns detalhes, tá? Já já vocês vão entender o porquê. E pra quem tem S23 Ultra ou outro celular da Samsung que copia e cola, vocês já podem ficar pressionando na imagem da preferência aí de vocês, é só escolher, tá gente? Pressiona em copiar, vem aqui no Instagram, nos Stories mesmo, abre o wallpaper que vocês querem utilizar como fundo e aí é só dar um clique aqui e colar. Pode colar até pelo próprio teclado da Samsung, tá? E aí vocês vão tá selecionando aí como vocês querem, eu acho que assim já tá ok, olha só. Vai dar um efeito lindo, né? Eu amo esse efeito. E aí é só vocês estarem salvando e tá prontinho esse wallpaper, vocês podem utilizar onde quiser. Fica lindo até pra foto de perfil, né? Já pra quem não pode tá recortando desse jeitinho, vamos utilizar primeiramente o foto room. Nessa parte aqui de remover fundo, seleciona a tua fotinho da preferência e olhem só a magia, né? Vamos colocar aqui em transparente, ele realmente deixa tudo transparente, olha só. Ele recorta muito bem. O único problema que fica a marca d'água aqui, caso vocês queiram remover essa marca d'água, tem que pagar o aplicativo, tá? Mas se vocês usarem como zoom, isso aqui nem vai aparecer lá na telinha de bloqueio. Agora a gente vem aqui em selecionar, fundo, substituir, galeria. E vamos inserir a imagem que a gente quer como fundo. Aqui ainda a gente pode tá brincando, se vocês quiserem deixar o wallpaper maior ou menor, eu vou deixar mais ou menos assim pra aparecer mais o roxinho. Olha só que incrível, né gente? Fica um efeito muito maravilhoso mesmo. Pressionem pronto, pronto novamente, e aí é só exportar, salvar pra galeria. Tudo prontinho, você já tem o mesmo efeito aí do S23 Ultra. Aqui só pra vocês verem então o recorte feito pelo S23 Ultra e aqui pelo aplicativo, olha só, fica muito perfeito. E aí vocês podem tá cortando essa parte aí com a marca d'água, caso se incomodem, né? Agora a gente vai utilizar essas imagens pra ser a nossa telinha de bloqueio. Eu vou utilizar essa aqui mesmo, mas vocês utilizem a que vocês fizeram pelo aplicativo, caso não tenha esse efeito aqui, tá? Pressionem concluído. Agora, gente, muita atenção nessa parte. A gente vai pressionar em editar essa imagem que a gente fez mesmo. E vamos recortar um pouquinho da parte de cima, que é a parte que a gente quer que apareça em cima da hora. Pra dar aquele efeito lindo de profundidade, né? Eu vou deixar mais ou menos assim e pelo que eu notei, a gente tem que tirar um pouquinho das laterais também pra dar esse efeito aqui. Agora, a gente não pressiona em salvar e sim nesses três pontinhos salvar como uma cópia, que aí ele não vai substituir, tá, gente? E aí pra quem já pode recortar sem utilizar o aplicativo, é só ficar pressionando. Pressionem em salvar imagem que vai lá pra pastinha de imagens recortadas. Já pra quem não tem Samsung, é só vir aqui no Photo Room. Fecha o aplicativo pra aparecer assim de novo. Vem em remover foto e seleciona essa fotinha aí que a gente recortou, olha só. Vai ficar muito perfeito. Eu fiquei impressionada com o recorte desse aplicativo. Agora, a gente pressiona em transparente, pra gente ter a certeza que ele vai ficar transparente mesmo. Não precisa selecionar fundo, a gente quer transparente mesmo. E aí é só exportar pra galeria. Agora, gente, vindo aqui no PixArt+, em branco, vem aqui em foto, adiciona a fotinho que vocês fizeram aí pelo Photo Room. E aqui na borrachinha vocês podem tá apagando alguns detalhes, caso vocês não gostem. Às vezes até ele pode cortar algum detalhe a mais da parede ou o que for. E aí vocês podem tá removendo. Inclusive, se quiser remover essa partezinha aqui também, é possível, olha só. Vai ficar melhor aí pra vocês, né? E aqui também. Feito isso, é só dar um OK. Aqui vocês ainda podem aumentar. Já já vocês vão entender melhor isso aqui, tá? Dá um OK ali em cima novamente. E atenção, na hora de salvar, a gente vai salvar aqui, pra continuar com o fundo transparente em formato PNG. Agora, vem aqui nos módulos oficiais da Samsung. Pode ser pelo Good Lock ou pelo Fine Lock. Fine Lock aceita em mais celulares da Samsung. Então, já vou pressionar aqui pra ser mais fácil pra vocês. E a gente vai precisar do Clock Face e do Lock Star. Já fiz um vídeo separado só sobre os dois. Vou deixar aqui na descrição. Esses módulos são responsáveis pela nossa telinha de bloqueio da Samsung, tá? Eu acho incrível esses módulos. Vamos começar com o Clock Face, tela de bloqueio. Aqui a gente pode criar o nosso próprio relógio, né? Pra quem já me acompanha há um tempo sabe muito bem sobre isso aqui. Vem no meu relógio, vem no maisinho. E aqui a gente vai criar do zero o nosso relógio. Vou pressionar aqui na lixeirinha pra apagar. Vem aqui no maisinho, digital. Aqui vocês podem selecionar a fonte dependendo aí do celular de vocês. Tem essa aqui que eu sou apaixonada pro S23 Ultra. Mas eu vou utilizar essa primeira aqui que é a fonte do iPhone, tá gente? Já fiz um vídeo bem atualizado aqui pra vocês sobre também. Vou deixar no formato 24 horas. E aqui embaixo a gente pode alterar as cores, tá? Vocês podem estar deixando aí um elemento de cada cor. Fica muito lindo isso aqui e super divertido, olha só. Eu vou acabar deixando tudo da mesma cor mesmo, tudo da cor branca. E aqui a gente pode deixar pra cima, pra baixo, vocês que mandam. E fazendo movimento de pinça, vocês podem aumentar ou diminuir. Vem aqui no maisinho novamente, em data. Vocês podem estar adicionando aí a data da preferência de vocês. Eu vou adicionar somente o dia de hoje, tá? Vou jogar aqui pro ladinho. E aqui vocês mandam na cor também. Vou deixar tudo branquinho pra combinar. Agora vem no maisinho novamente, texto. E vamos adicionar um textinho. Eu vou utilizar o teclado fontes. Que eu sempre falo aqui pra vocês no canal. Que ele tem muitos símbolos e fontes diferentes, olha só. A gente pode estar criando aí os códigos da nossa preferência. Eu gosto muito desses aqui, olha só que fofura. Vou jogar aqui pra cima pra vocês poderem ver melhor. Decidi montar assim pra mim. Eu utilizei essa opçãozinha aqui. E fui brincando com os códigos que a gente acha por aqui, tá? Nessa categoria aqui, como eu já mostrei pra vocês, tem vários caracteres. Tem divertido, amor e muito mais. Vocês podem estar selecionando. Inclusive esse aqui dos modelos tem algumas frases igual do iPhone mesmo, tá? É só vocês estarem testando. Vou pressionar em voltar. E vou adicionar a cor branquinha pra combinar. E a gente pode jogar aqui pro ladinho, olha só. Fica igual do iPhone mesmo, gente. Fica maravilhoso. Podemos aumentar aqui um pouquinho pra chamar mais atenção. Feito isso, agora a gente vem aqui no maisinho e vai adicionar uma imagem. E aqui na galeria a gente vai selecionar aquele pedacinho somente da imagem que a gente recortou e deixou com fundo transparente. E olha só que incrível. Vai dar aquele efeito mesmo da imagem por cima da hora. Vocês podem deixar um pouquinho maior porque depois a gente vai encaixar melhor no outro módulo, tá? Essa é a hora de ajustar certinho como preferem. E essa imagem vai estar no álbum PixArt ou no álbum de imagens recortadas pra quem fez pelo próprio celular, tá? Eu vou deixar assim, é só um esboço, tá, gente? Vamos salvar. E aqui não esquece de aplicar. Relógio aplicado, a gente vai vir aqui em Lockstar. Lembrando que essa primeira opção tem que estar ativada, tá? Caso vocês não queiram mais isso, é só desativar. Vou ativar porque eu quero personalizar. Vou dar um clique aqui. E aqui já está o nosso relógio. Dando um clique aqui nesse ladinho, a gente pode aumentar ele. E é aqui que a gente vai ver se vai realmente encaixar, olha só. Como eu quero o relógio lá em cima, eu vou ter que trocar algumas coisas. Mas eu já vou adiantar aqui o cadeadinho em forma decoração, que eu vou deixar branquinho. Lembrando que essa alteração é a partir do Android 12. E mais aqui embaixo, a frasezinha de desbloquear. Vou deixar na cor branquinha também pra combinar. Esse sticker eu já mostrei aqui no canal várias vezes, como eu adiciono, tá gente? Também vou deixar aqui na descrição. E a princípio, então, o que que falta aqui pra mim? Como eu quero o relógio aqui em cima e desse tamanho, olha só. Eu acho que eu vou ter que mudar a imagem de fundo e não esse pedaço aqui. Pra isso, a gente vem aqui na galeria e define como tela de bloqueio. Dessa vez um pouquinho mais pra cima e pro lado esquerdo, tá? Vamos ver se assim vai dar certo. Agora eu vou vir aqui novamente no módulo e olha só, gente, dá quase o efeito que eu quero. Eu acho que tem que aumentar essa imagem, né? Eu acho que eu até vou salvar aqui. Vou vir aqui em clock face novamente, tela de bloqueio. Nessa opçãozinha aqui que a gente selecionou e vou editar. Vou vir aqui na opção da imagem e aqui a gente pode diminuir ou aumentar. Eu vou tentar, eu acho, deixar no tamanho quase máximo, mas que não recorte aqui as laterais, né? Acho que assim já está ok. Vai ficar engraçado um pouco, mas depois a gente conserta. Não esquece de salvar e aplicar. E agora a gente vem aqui e tenta encaixar certinho, olha só. Eu já tô quase conseguindo, olha só, gente. Já tá quase perfeito. Acho que só falta colocar o meu próprio wallpaper um pouquinho mais pra esquerda, tá? Aí pra isso é só vir aqui na galeria, definir como tela de bloqueio. E vai aumentando assim, olha só. Um pouquinho mais pra esquerda, né? E dá um concluído. E olha só a perfeição, gente. Ficou certinho. Pra mim já tá ótimo assim. É só pressionar em salvar. Que a gente vai ter a nossa telinha de bloqueio do iPhone no Samsung. Gente, olhem só que perfeição. E ainda a fonte fica igual, né? Sem falar nesses códigos no lugar da data, que eu acho um charme. Assim vai ficar no nosso Samsung, então. Eu tô encantada com a perfeição que ficou, gente. Já assim vai ficar no nosso iPhone, olha só. Aqui vocês podem tá comparando os dois. Ficou bem perfeito, né? Eu simplesmente amei. Aqui no iPhone eu tentei deixar a fonte bem parecida, né? Não muito grossinha. E também adicionei os códigos no lugar da data, tá? Eu achei simplesmente sensacional. Aqui eu recortei com a própria ferramenta do iPhone. Vocês viram que ele não cortou muito bem o celular, né? Já que eu cortei com a própria ferramenta do S23 Ultra. E ele acertou certinho o recorte do celular. Aqui fiz com uma paisagem. Aqui no Samsung eu adicionei essa fonte aqui que tem pro S23. Que é bem parecida com essa aqui do iPhone. E aqui em cima eu adicionei aquelas frases que eu mostrei pra vocês. Que deu o mesmo efeito aqui no iPhone também, né? Gente, eu tô apaixonadinha por essas telinhas. Pelo que eu notei, aqui no Samsung dá certo em qualquer wallpaper. É só vocês terem a paciência de estar encaixando ali certinho a imagem pra sobrepor, tá? Aqui no iPhone eu recortei essa imagem minha mesmo. Que eu tirei através dele. Como o celular tava com capinha, ele reconheceu certinho e recortou super bem, né? Eu tô amando esse efeito aí com fundo transparente. Que a gente pode brincar e se divertir com os wallpapers de fundo. Bom, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei e vou utilizar muito. Beijinhos e até o próximo vídeo.